Levanta a mão que energia, bota a G, velho Que é na relíquia do Akira Toriama Levanta a mão que eu vou fazer uma gangue dama Que é na relíquia do Akira Toriama Levanta a mão, velho Levanta a mão que eu vou fazer uma gangue dama Batalha na roceã, energia, ex-agente O que vocês querem ver? Vem, 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 vem Como o tempo eu sempre me afio Quanto mais eu envelheço, evoluo igual o vinho Por isso que me compete E os pana não me alcançam se eu tiver de ornete Eles dizem que eu sou o 5-7 Eu vim com a minha K40 Rap Por isso que eu tô passando sem estresse Eu sei que você vai evoluir por mais que é pigete Vou mandando agora, mano Você tá ligado que eu faço o meu rap E que você vai ficar calado Por isso que agora, mano, eu tenho tiquesão Já tá velho, vai me apanhar pra nova geração Por isso que eu bato Você é otário Você não tá entendendo o vocabulário Sim, realmente eu vou crescer Aqui na trilha, sim eu vou crescer Mas vai ser nessa batalha de rima E eu também, por isso tá ligado, sabe que tu vai além E a situação piorou, a nova geração amassa Porque a antiga ensinou Não, a antiga não me ensinou Por isso que eu rico sem caô Até porque cê tá ligado, mano, que você não treinou Até porque cê tá ligado que a cima você não treinou A reina é completa, eu sou Saitama Eu vou treinar até ficar careca Por isso que tu toma tapa Mas os meus heróis morreram de overdose e não usam capa Então cala a boca, mano, no verso agora Sabe que minha rima, mano, é intercalada Então já que essa é Saitama, no verso cê tá estando Então eu vou te matar só com um soco na cara Não vai, não vai, não vai, eu vou falar Tu tentou acertar, o set vai esquivar Por isso agora, sabe, tu perdeu a razão Eu previ seu movimento aqui da observação Então cala a boca, mano, no verso cê tá formando É por isso que no vídeo eu já tô te matando Até porque cê tá ligado que minha rima é sem besteira Você tentou desviar, mas nem um golpe de capoeira Primeira rádio é daquele jeito E é isso, mal, gritou pra ono, grita pro opo direito Que começou Barulho só pra quem achou que foi Sete Barulho só pra quem achou que foi do Tutu Tutu Sete Obrigado, obrigado Obrigado Sete a um a zero Salta da arte Levanta a mão Eu vou levantar a mão agora depois dele Eu quero levantar Levanta a mão porque ele já fantasia bem É o peito do dragão É o peito do dragão Drip Toma Levanta a mão, ê Devanta a mão, ê Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Vem, 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 vem E aí, gente, bata esse cara no trap Vem, bata esse cara no trap Vem, 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 vem Mano, eu tô vivendo minha vida, que eu não sei louco, trap Até porque você tá ligado, eu matei qualquer bitch, pode até ser bombeco Até porque, tô fazendo tudo até ser no moleque Enquanto tem barulho moleque na boca, eu tô vivendo minha vida de rap É por isso que eu bato, por isso que Agora eu mano, eu bato um otário E agora, meu mano, você tá ligado, que eu bato, você é otário Até porque, meu mano, sabe que agora você não consome Enquanto tem barulho moleque com fuzil, em vez de usar fuzil, eu tô usando microfone É isso aí que me dá orgulho, de continuar fazendo o que eu tô fazendo Por isso nesse vídeo, sabe, eu tô desenvolvendo, hã Vários aí só tão se perdendo, tá ligado, esse que é o proceder Eu escolhi fazer R.A.P, hã E se um dia eu tiver um filho, eu espero que ele seja igualzinho você Menor, a inspiração, a revolução, aquilo que pode salvar o Brasil Parece que eu canto, aqui não me encanto Eu levanto a minha voz, vai parar até o Brasil Talvez um dia, parecendo até assim Sabe que eu não sou um tizil, hã E por isso que eu sou a árvore da filha A folha da palavra, eu sou equidrazil Até porque, mano, você tá ligado, que eu bato Por isso que agora, mano, isso não me acompanha Não, eu não quero dar orgulho pro Brasil Eu só queria dar um pouquinho de orgulho pra minha mãe Até porque que você tá ligado, que eu faço Do verso agora, mano, sabe que o bicho é de trap Até porque você tá ligado, que no verso humano, sabe que eu sou rap Ainda bem que ela te apoia, hã Assim eu me sinto vivo, hã Eu faço isso daqui a seis anos E da minha coroa nunca tive um incentivo Ainda bem que ela tá do seu lado Tá te acompanhando, sabe que represa da favela E tô menor, independente do que você faça Dá orgulho pra ela Sim, realmente eu tô dando orgulho pra minha mãe Por isso que eu tô fazendo o meu frio Enquanto eu tenho para o mulher que quer me pisar A minha mãe tá dando orgulho pra mim nunca desistir Até porque que você tá ligado, que eu faço no verso improvisado Até porque, aqui nessa trilha Eu sou do quieto, eu sou um favelado Todos somos favelado, hã Cê tá ligado, essa que é a exigência Eu jamais vou desistir, a única coisa que eu desisti na minha vida Foi a própria desistência, por isso eu continuo Boto a minha cara e evoluo, hã E coisas que eu fiz há três anos É hoje no presente que eu construo Tô cala a boca, mano, você tá ligado Que no verso, mano, sabe que eu te matei A única coisa que eu pensei é desistir Minha mamãe falou, continua e eu nunca desisti Agora eu decidi matando É por isso que agora eu bato Por isso que agora, mano, eu tô improvisando Hã, hã, tá ligado, sabe que tu tá fogando Por isso que o Cente agora ele tá deslizando Você quer chegar na roda e já chega matando O Cente já abre a boca e ele já tá salvando Hã, cê tá ligado, sabe, é rima, é louca Cê tá ligado, vagabundo, sem preconceito Hã, minha mãe falou pra não entrar na boca Então eu peguei minha boca e fiz de outro jeito Barulho pra essa batalha Esse é o Pinkman, gritou, Paulo Grita, porra, pro direito que começou Barulho só pra quem achou que foi tudo Barulho só pra quem achou que foi Sete Sete pra próxima Salva de palmas